O Fórum de Justiça de Santa Inês vai retomar as atividades presenciais de forma gradual. Por conta da pandemia de Covid-19, os serviços estavam sendo feitos apenas pelos meios digitais. Nós temos aqui várias diferentes, algumas unidades já são totalmente virtuais, trabalham com PJE, 100% virtuais. Então, nessas unidades, o trabalho pode fluir melhor remotamente. Nós temos, inclusive, a terceira vara e o juizado, eles não têm processos conclusos para o despacho, está tudo despachado e tudo saneado, mesmo à distância, porque eles são totalmente virtuais. O retorno do atendimento será feito por etapas. A primeira, no mês de julho, será apenas para profissionais da área jurídica. Nesse mês de julho, a partir do dia 3, nós vamos dar início ao atendimento dos advogados, dos promotores de justiça, dos defensores públicos, delegados de polícia, investigadores, escrivãs. Então, esse público que a gente chama, o público da área jurídica, eles vão, agora no mês de julho, nós vamos atender a esse público, nós não vamos atender ainda a população, ao público em geral. Não vamos. O público em geral será atendido no fórum a partir de 3 de agosto. Nós temos essa tabela, que foi repassada para os senhores e também vai ficar fixada na frente do fórum. De modo que, se a parte precisar de um atendimento urgente ou mesmo quer saber do seu processo, ela deve estar em contato por telefone ou por e-mail com a vara respectiva de onde ela tem o seu processo e ela vai ser atendida por telefone ou e-mail, mas presencialmente só a partir do mês de agosto. Para evitar aglomerações, será limitado o número de pessoas dentro do prédio e o horário de funcionamento foi reduzido. A recepção vai controlar esse acesso de forma que fiquem duas pessoas visitando a unidade, enquanto os demais devem aguardar a sua vez, para não lotar os corredores que eles não possuem uma boa ventilação. Então, por cautela, a gente decidiu por limitar esse número de visitantes por vez. Lembrando que o público em geral, as partes do processo, somente a partir de 3 de agosto, é de 9 ao meio-dia, durante o mês de agosto. Medidas de proteção foram instaladas no fórum. Além de uma pia com água e sabão, também foram feitas demarcações para que haja o distanciamento entre as pessoas. Nós vamos também ter um tótem de álcool gel na entrada. Nós temos um tapete sanitizante, que é um tapete em que é colocada água sanitária também, para que as pessoas limpem a sola dos sapatos. E álcool gel também nos corredores. Nós colocamos álcool gel nos corredores. E aí Obrigado.